Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um conteúdo sensacional. Hoje nós vamos continuar falando sobre a plataforma System. Para você que está começando no marketing digital, ou é até já avançado no marketing digital, essa é uma plataforma que vai mudar a sua vida, o seu pensamento em se tratando de marketing digital. Estou fazendo esse vídeo para quem está começando porque a plataforma tem um plano free que faz com que você consiga iniciar o seu projeto, a sua estrutura, sem pagar nenhum centavo. Então vamos dar continuidade. Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente vai construir um funil. Muita gente que está começando no marketing digital não entende muito bem sobre essa questão de sequência de e-mails, de funil, o que significa isso. Então eu vou, de uma forma geral aqui, eu fiz para vocês aqui um pequeno, pequeno mapa aqui para a gente entender, captura de leads. Nós vamos fazer uma página onde o seu futuro lead vai chegar nessa página, vai colocar o e-mail dela, vai clicar no botão. A partir do momento que ela clicou no botão, ela vai receber o bônus que você enviou para ela, pode ser e-book, curso, etc. e tal, pode ser qualquer coisa. Vamos utilizar o e-book que fica mais fácil de compreender. A pessoa clicou no botão, ela botou o e-mail, clicou no botão, ela vai ser direcionada para baixar o seu e-book e automaticamente ela vai ser incluída numa sequência de e-mails, que pode ser de diversas formas. Existem várias técnicas e estratégias de sequência de e-mail, de copy para e-mails. Isso aí a gente já vai falar em outro vídeo. Então, por exemplo, capturou o lead, a gente vai enviar ele para uma sequência de e-mail. Aqui pode ser um e-mail, uma sequência de cinco e-mails, o que significa isso? Nós vamos enviar conteúdos para esse lead e no final do e-mail, entre aspas, no final, porque você, dependendo da sua estratégia, você pode fazer uma oferta no meio ou no início mesmo da sua sequência. Então, nós vamos enviar conteúdo e no final vamos fazer uma oferta, se ela quer adquirir aquele curso ou aquele produto que seja mais avançado, que vai valer a pena para ela, que vai resolver a dor dela. E nós temos várias formas de criar copies para sequências de e-mail. E nesse primeiro e-mail, eu coloquei uma opção aqui que você pode enviar os e-mails três vezes por dia, o mesmo e-mail, sete da manhã, por exemplo, dez da manhã, quinze horas, dezenove horas, porque a pessoa pode não ler aquele e-mail e perder aquela sequência sua. porque hoje mesmo com a taxa sendo muito baixa de abertura de e-mail, ainda funciona muito bem o e-mail marketing, tá beleza? Então, explicando aqui de forma bem genérica, capturou o lead, pegou aquela pessoa, incluiu ela numa sequência e essa pessoa vai ficar recebendo e-mails ali durante um período, beleza? Durante um período. Caso você queira somente entregar conteúdo, você pode fazer quantos e-mails quiser, você pode fazer 100 e-mails, 200 e-mails, você pode inserir arquivos, PDF, enviar ela para assistir seus vídeos, suas playlists. Aqui nós temos diversas formas de trabalhar. Então, vamos para o dashboard aqui, a plataforma da Systeme e vamos começar com o nosso funil, criando o nosso funil. Vamos lá. Estamos aqui na dashboard principal da plataforma Systeme. Para você que ainda não fez o cadastro gratuito, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição o link. Clicou o primeiro vídeo também que eu fiz, eu explico bem ali como você faz o acesso gratuito, mas é tranquilo, é só você colocar o seu e-mail, vai lá no seu e-mail, na caixa de entrada ou na caixa de spam ou na lixeira, verifica o e-mail, você já entra aqui, tendo acesso a todas as ferramentas. Claro que para o limite da conta free, mas você tem acesso a todas as ferramentas como uma pessoa que esteja pagando também. Diminui ali um pouco das opções, da quantidade de listas de contatos que você pode ter gratuitamente, mas é coisa muito simples e é possível você iniciar a sua estrutura no plano free. Vamos lá. Primeiro nós vamos construir o nosso funil. O funil nada mais é do que a sequência que você, do momento que o lead chega na sua página de captura, até o final do funil, que é onde você faz a oferta. Existem diversas formas de funil, é muito vasto o conteúdo funil, mas isso aqui explicando basicamente. Então vamos clicar aqui em funil, criar. Aqui nós vamos dar o nome para esse funil. Eu vou colocar aqui e-book, e-book grátis. Tá bom? Porque eu vou oferecer esse e-book grátis para que a pessoa pegue aquele produto gratuito e ela entre na minha sequência para eu futuramente fazer uma oferta de venda para ela. Beleza? Como a gente não vai vender nada, eu posso desmarcar aqui o tipo de moeda e vou, em escolha do seu funil, o alvo do seu funil, a gente vai escolher esse primeiro aqui, construir uma audiência. Cliquei nele, salvar. Está aqui o nosso funil criado. Agora nós podemos clicar nele para a gente poder fazer a edição. De padrão, ele já vem para a gente aqui com duas páginas pré-prontas. A Squeeze Page e a página de Obrigado. Nesse meu formato de funil, eu não vou utilizar a página de Obrigado. Vou deletar ela aqui. E vou deixar somente a Squeeze Page. Quando você seleciona aqui a Squeeze Page, ela traz para a gente vários templates. Como eu falei no primeiro vídeo, não vamos reinventar a roda. Se está aqui é porque está funcionando e já foi testado. Então vamos escolher o que melhor responde, o que melhor vai responder ao seu produto. Por exemplo, identidade visual, o que você acha que está bacana aqui. Por exemplo, o e-bookzinho aqui do lado esquerdo, o texto do lado direito, o texto do lado esquerdo. Então você procura aqui com paciência. Por exemplo, eu vou escolher esse aqui. Selecionar. Ele já traz para você aqui a página selecionada. Na lateral direita temos a opção de salvar, visualizar, editar e alterar o template. Não precisa alterar porque você já escolheu esse. Mas caso você altere, então não faça nenhuma edição nele. Como que vai ser o nome dele? Entrega do e-book. Por exemplo, o nome da nossa Squeeze Page. E aqui você também pode colocar e-book, que vai ser como se fosse um subdomínio para onde está redirecionando aquela página. É só você vir aqui e salvar. Já existe uma etapa do funil com esse nome. Então vamos colocar e-book 02. Beleza. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa editar o nosso template. Claro. Clica aqui no lapisinho. Por que você precisa editar? Porque todos os textos que estão aqui não tem relação alguma com o seu produto. Então você, por exemplo, clicou aqui no texto, ele já traz para você aqui a edição. Você pode editar, digitar o texto que você quiser aqui dentro. Aqui embaixo nesse bloco de texto é a mesma coisa. Clicando aqui na engrenagem, você traz a edição da propriedade de cada componente que está aqui. Por exemplo, esse aqui. Clicou na engrenagem, ele traz a propriedade. Caso você queira adicionar, por exemplo, um campo de texto, ele tem aqui todos os elementos que você pode adicionar na sua página. Aqui tem os blocos, certo? E aqui os elementos. Eu quero adicionar uma caixa de texto. Só segurar e arrastar. Vê o melhor lugar que você quer aqui. Vou colocar embaixo do botão. Soltei. Beleza. Ah, você quer redirecionar? É só segurar e mover. Beleza? O que eu posso fazer mais? Deixa eu voltar aqui. E aqui você adiciona componentes. Nós temos aqui componentes de texto, arquivo de mídia, layout de coluna, formulários, redes sociais, outros. Fez todas as alterações? Ah, eu quero mudar aqui. Vamos lá. Vamos mudar essa imagenzinha aqui. Clica nela. Você pode deletar que já está existente. Clica aqui nessa setinha e traz do seu computador e traz do seu computador a imagem do seu e-book. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Agora uma observação importante. Na ação do botão aqui, Faço o download agora. Eu vou clicar na engrenagem. Ele vai enviar o formulário. Esse envio de formulário aqui é o quê? Ele vai... A partir do momento que a pessoa clicar nesse botão, ele já vai mandar você para aquela... Ah, o usuário. Para aquela sequência de e-mails. E nós precisamos entregar também o e-book para ela fazer o download. O que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa parte de redirecionamento para uma URL personalizada. E aqui nessa URL personalizada é onde você vai colocar o URL para a pessoa baixar o e-book. E como que você vai fazer isso? Vai no Canva, constrói o seu e-book, baixa ele em PDF, sobe ele para o Drive, compartilha. Você vai pegar aquele link de compartilhamento e colocar aqui. E toda vez que a pessoa clicar no botãozinho, ele vai fazer o download. Vamos fazer isso rapidinho aqui. Vou pegar o Canva. Vou colocar esse aqui mesmo, documento A4. Esse aqui vai ser o nosso e-book. você pode vir aqui em design e digitar e-book que ele traz para você diversos modelos de e-book. Eu vou selecionar esse aqui só para ter alguma coisa aqui para poder subir lá. Beleza. Esse aqui é o nosso e-book. Você vai vir em compartilhar, baixar, deixar ele como PDF padrão e baixar. Você vai baixar ele para o seu computador. Design sem nome mesmo. Legal. Baixei para o computador. Agora nós vamos lá no Google Drive. Está aqui o seu Google Drive. Você vai vir aqui em novo. Upload de arquivo. E vai navegar até aquele PDF que você fez. Design sem nome. Ok. Ele vai subir para você o teu arquivo. Subiu. Ele vai mostrar na sua lista aqui de arquivos aqui do teu drive. Pode clicar nele aqui também. Ele vai abrir. Você vem aqui nesses três pontinhos. Compartilhar. Está restrito. Você muda para qualquer pessoa com link. Ok. Leitor. Copiar link. Concluído. Aqui eu já posso fechar. Posso fechar. Agora a gente, naquele campo onde eu ouvia falar do redirecionamento, é só você clicar aqui e colar. Já está ali bonitinho. Salvar alteração. Salvou. Vamos voltar. Beleza. Então, essa nossa etapa já está pronta. O que a gente precisa fazer agora? Vira aqui em regras de automação. Adicionar uma regra. Inscrito na etapa do funil do formulário. O que isso aqui vai fazer? A partir do momento que a pessoa clicou naquele botão, ela vai ser inscrita numa etapa do funil do formulário. Ou seja, a sequência de e-mails que a gente vai criar. Então, clico aqui. Já está aqui bonitinho. Só que nós não temos nenhuma sequência de e-mails. Vamos fazer ela agora. Antes de sair, salva a regra. Beleza. Está aqui prontinha para a gente. A nossa regra de automação. Se você vier aqui em automações e regras, a regra vai estar pronta aqui. Escrita na etapa do funil do formulário. Tem outras aqui que eu havia feito. Vamos criar a nossa sequência de e-mails. Vem aqui em e-mails, campanhas, criar. Qual vai ser o nome da nossa campanha? Vamos colocar aqui, campanha 01. Ou campanha e-book. E-book 01. Essa vai ser o nome da nossa campanha. Aqui você pode colocar uma descrição aqui também da sua campanha. E salvar. Belezinha. Nós já fizemos aqui a nossa campanha. Não tem nenhum e-mail na nossa campanha, mas nós vamos adicionar ela agora. Então vamos clicar aqui na campanha e vamos começar a adicionar os nossos e-mails. Adicionar o e-mail. O nome do remetente é importante e o primeiro assunto. Obrigado. Não é uma ordem, uma obrigação. O nome é obrigado, certo? Você pode botar o nome que você quiser, mas a minha primeira vai ser obrigado. Você pode usar o editor visual ou o editor clássico. Vamos para o clássico. Criar. No corpo do e-mail, aqui é o assunto aqui, beleza? O endereço do remetente, o nome e tal. No corpo do e-mail, aqui vai ser o corpo do e-mail. Vamos lá, vou colocar assim. Olá. Beleza, o texto vai ser esse aqui. Olá, gostaria de agradecer e enviar o e-book por aqui, caso não tenha conseguido baixar. E aqui em baixar aqui, você vai fazer o seguinte. Vai selecionar, vai vir aqui nesse elo e vai adicionar aquele... Opa! Vamos pegar lá. Já não está aqui mais, mas você vai colocar aqui o link lá do Google Drive. Vai colocar ele aqui. Eu vou deixar um hashtag, mas é só você colocar aquele link para a pessoa, quando clicar, baixar o mesmo processo. E lá baixar o link. E confirmar. Baixar o e-book. Somente isso no primeiro... Nosso primeiro e-mail. Tranquilo? Aqui é só... Você pode salvar e enviar um e-mail de teste ou salvar ou salvar e publicar. Agora eu vou clicar aqui em salvar e publicar e nós chegamos aqui em uma tela importante. É aqui onde você vai setar a quantidade de tempo que a pessoa vai receber os próximos e-mails. Agora ele não recebeu e-mail nenhum. Esse vai ser o primeiro. Ele botou o e-mail dele lá para baixar o e-book e clicou em receber e-book. Ele já vai entrar nessa sequência. Então ele vai receber 4 minutos. Após ele clicar naquele botão, ele vai receber esse e-mail de obrigado. E dando a opção de ele baixar novamente. Tá bom? Aqui nós temos a opção de minutos, horas e dias. Vou deixar minutos. Envia após qual e-mail? Nenhum e-mail. Ele vai enviar a partir do momento que a pessoa entrar na sequência. Publicar. Nós já estamos aqui com o nosso primeiro e-mail, do obrigado. 4 minutos de atraso. Aqui tem as etapas, né? Não tem nada ainda enviado. Abertos. Clique total. Caso tenha algum link, ele vai mostrar para a gente quantos cliques. Se já teve clique. Observações. Você pode clicar aqui, ó. E adicionar uma nota. Caso queira. E ele ativo, ó. Ativar. Ele já está ativo. Agora vamos para o próximo e-mail. Nós não criamos aqui, ó. Uma sequência de 5 e-mails. Esse aqui é o primeiro e-mail. O e-mail do obrigado. Agora vamos para o e-mail número 2. Vamos adicionar o e-mail. Editor clássico. Criar. O assunto vai ser, por exemplo, PDF 1. Vai ser um PDF 1. Um conteúdo que eu vou enviar para ele ali. Pode ser um PDF mesmo. Um outro e-book. Pode ser ali um fluxograma. Pode ser qualquer coisa. Uma imagem, um mapa mental para ajudar ele. Conteúdos de qualidade. Criar. Aqui agora nós vamos para o corpo do texto. Então esse aqui é o nosso segundo e-mail. Opa, acho que você vai gostar desse PDF. Claro, o texto aqui tem que ser um pouco maior. Não só isso. E usar sempre uma linguagem. Não usar a linguagem culta. Use uma linguagem como se você estivesse mandando um e-mail para um amigo. Para a pessoa se identificar e não ficar algo tão chato. Opa, beleza? Acho que você vai gostar desse e-book. Desse PDF. Ele fala sobre isso, isso e isso. E aqui embaixo. Baixar o PDF. Esse vai ser o segundo e-mail. Então salvar e publicar. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que essa pessoa receba esse e-mail um dia após o primeiro e-mail, que é o e-mail do obrigado. Aqui nós temos a opção da hora que você quer que a pessoa receba esse e-mail. Ele pode ser um dia, mas um dia 24 horas pode ser setado aqui. Por exemplo, eu quero que ele receba um dia depois, às 13 horas. Às 13 horas. Certo? A partir do primeiro e-mail do obrigado. Ele vai receber esse e-mail um dia após, só que às 13 horas. Ou, se você não quiser, desmarca aqui que ele vai enviar um dia depois. E o dia da semana que você quer que ele receba esse e-mail. Você pode marcar aqui o que você quer ou deixa ele desmarcado aqui. Tá bom? Então, vai ser enviado um dia. Publicar. Nós temos aqui a nossa sequência em andamento. O primeiro e-mail de obrigado. O segundo e-mail. Um dia depois desse primeiro e-mail. Vamos criar o terceiro e-mail aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, PDF1. Vamos colocar aqui, nesse segundo e-mail aqui, no terceiro e-mail, mapa mental. Pode botar também um link de um vídeo no YouTube. Um link não listado. Um vídeo não listado, que a pessoa se sentir ali que ela está tendo um produto exclusivo para ela. Usar o editor. E vamos lá. Aqui a gente pode botar o seguinte. Aqui no terceiro e-mail, mais um conteúdo incrível. Baixar PDF, baixar e-book, baixar vídeo, assistir vídeo. Isso vai da estratégia da copy do seu e-mail. Salvar e publicar. Eu quero que esse e-mail seja enviado um dia após o último e-mail. Então, eu vou colocar aqui um dia após qual e-mail? O PDF1. Aqui é a mesma questão aqui da configuração. Publicar. Perceba aqui na lista que ele tem aqui o primeiro de obrigado, 4 minutos após a inserção na sequência. Aqui, um dia após esses 4 minutos. E aqui, um dia após esse e um dia aqui. Aqui segue a sequência. Não é um dia após esse primeiro. É um dia após esse aqui. Então, vai seguindo a sequência. Quanto mais e-mails você for criando. Eu posso colocar aqui. Aqui eu coloquei um dia, por exemplo. Nós podemos vir aqui. Por exemplo, o mapa mental. Vamos vir novamente aqui. Eu vou mudar aqui. De um dia, eu quero que ele envie esse e-mail aqui. Dois dias. E salvar. Então, ele vai ser enviado dois dias após a sequência desse aqui. Gente, de todas as plataformas que eu já trabalhei utilizando o marketing digital. Utilizando o e-mail marketing. Essa é a plataforma com mais facilidade para você criar uma sequência de e-mail. Porque as outras são sempre tudo muito complicado. E o intuito final é enviar sequências de e-mail. Aqui, você olhando aqui, você já vê visualmente que esse é o primeiro e-mail. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. Não tem por que não fazer e errar. E é aquilo mesmo. Tá com dificuldade, pode entrar no meu WhatsApp. Me chama lá que eu explico o que eu souber. Jamais eu vou deixar de ensinar. Beleza? Agora, montada a nossa sequência de e-mail, nós vamos voltar lá para o funil. Nós precisamos, obrigatoriamente, ir lá no funil. Vou vir aqui no e-book grátis. Naquele funil que a gente criou. Vamos vir em regra de automação. Vocês lembram que a gente criou essa regra aqui? Então, nós vamos clicar nela. E vamos adicionar agora uma ação para essa regra. Que é a inscrever na campanha. Tem diversas regras aqui. Depois eu vou fazer um vídeo para cada regra para explicar. Mas, no momento, a gente vai fazer para essa função inscrever na campanha. Que é aquela campanha de sequência de e-mails que a gente acabou de criar. Está aqui. Inscrever na campanha. Agora, nós precisamos escolher a campanha. Que é campanha e-book 01. Salvar a regra. Beleza? A regra salva. Então, vamos fazer o teste agora. Vou clicar aqui no olhinho. Vou adicionar o e-mail aqui. Beleza? Adicionei o e-mail. Faça o download agora. Vamos clicar. Automaticamente, ele já me redirecionou para o e-book para eu fazer o download. Eu vou clicar aqui e vou fazer o download. Vou esperar aqueles 4 minutos. O vídeo vai ter um corte porque eu não vou ficar parado aqui esperando. Porque vocês não merecem isso. E vou trazer para vocês lá o meu e-mail mostrando já o envio daquele primeiro e-mail de 4 minutos. Claro, os outros não tem como porque é só um dia após. Depois de mais 2 dias. Mas esse de 4 minutos já mostra que a gente já está funcionando. Então, vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui o meu e-mail. Abri aqui o meu e-mail. Já chegou o nosso primeiro e-mail, aquele após 4 minutos. Beleza. Olá, gostaria de agradecer. Pá, o textinho bonitinho embaixo aqui. Vai levar a gente lá para o download. Opa, o que houve? Esta página não está funcionando. Ah, tá. Porque eu acho que eu não botei. É isso mesmo. Eu só botei a tag lá, a hashtag, né? Por isso que ele não abriu nada. Mas tá, beleza. Se eu colocasse o link do Drive, ele ia abrir aqui bonitinho. Então, vamos voltar lá para a System. Está pronta aqui a nossa etapa aqui do nosso funil. Nós criamos uma página da Squeeze Page para a entrega do e-book. Expliquei para vocês como subir o e-book lá para o Google Drive. Mas o que é que eu preciso? Aqui nas regras de automação, bonitinho. Nós criamos a nossa regra, adicionamos a automação e criamos a nossa sequência de e-mail. Nossa campanha de e-mails. Se você gostou desse vídeo, gostaria que você deixasse o like, se inscrevesse no canal para não esquecer. E deixando claro, essa plataforma é free. Aproveita, porque a plataforma é muito boa. E comece hoje mesmo, porque se foi possível para mim, é possível para você também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.